Fala Players! Trazendo hoje a Lumia Saga. Temos aqui um cara com uma lança e um escudo. Ele é o Cavaleiro. Combate corpo a corpo, uso meu Spear como eu já disse. Ele é mais de survivability. Dificuldade 3 estrelas. Level 30 abre espadas. Beleza, então temos aqui também a Maga. Level 30 abre o Arlok. Dificuldade 3 estrelas. O foco dela é ataque, né? Beleza, então temos aqui o que que será você, hein? Adjudi. Tem o poder do trovão no martelo. É tipo um Thor aí, né? Level 30 vira guardião. 4 estrelas. Dificuldade 4 estrelas. O foco é também ao ataque. Temos aqui uma abelha. Deve ser a healer do game, né? Oracle. Classe de cura. O foco é na sobrevivência. Level 30 abre o escolar. Temos também o Ranger. Nada mais é que o arqueiro do game aí, né? Apesar de ele estar usando uma besta. Dificuldade 4 estrelas. Foco no ataque. Level 30 abre o assassino. Apesar de ele estar usando uma besta. Vamos começar aqui com o do martelo. O martelo e do Thor. Vamos aí. Estilo de cabelo, deixa isso aí mesmo. Olho, língua, boca, tem que ser essa aqui ó, beleza então, vou colocar um nome aleatório aqui, dá um port, ok, vamos matar uns cogumelos aí, habilidade de grupo, rodou e batendo no moça, beleza, matamos aí os cogumelos, que isso, é um sapo, um sapo com peixe espada na mão, acho que tá rolando uns bugs gráficos aqui, tá se achando aí né, tá vamos lá, lutar contra esse sapão que tem 100 barras de vida, um murloc chefe time, o bicho é conhecido por quem joga o Warcraft, vamos usar o hammer, não tem ninguém para curar aí, deixa a gente tonto, eu vou acabar morrendo isso aqui ó, vençamos aí né, vamos dar aqui um golpe fatal, não sei porque esse erro gráfico aí, ontem eu trouxe o jogo mais pesado que esse, eu vou acabar com isso, meu magic core obtained, equipar alguma coisa ali né, equipar arma, isso aí vai ser na arma, vamos equipar aqui então, vai ficar na parte de baixo se eu colocar aqui, e se colocar ali do lado direito, vai virar meu escudo, entendo, hum, entendi. Beleza. Vamos ver aqui o que tem para fazer mais. O que é isso rapaz. Isso não funciona. Isso não funciona. Flash skill. Beleza. Conseguimos o new core. Hum, como que eu faço? Não entendi bem não, mas acho que foi né. Agora vamos enfrentar aqui o pequeno arczinho. Então vamos encerrar por aqui, este foi Lúmia Saga. Valeu. Valeu, falou. Até mais.